Música Mestre Pobre, por gentileza. Mestre Pobre, por gentileza. E aí, falei de fazer essa premiação de troféu e eu queria encaixar a campanha de reforma, né? Só que a campanha da eleição não tem essa competição tão acirrada na federação. Não tem competições esportivas que estão com tanta frequência. E o Mestre me alertou que tem coisas que são mais importantes e fizeram pesar. Daí surgiu a ideia de criar essas homenagens que estão aqui na frente. E a ideia é a seguinte, os atletas, sem sombra de dúvida, são uma base muito sólida para qualquer esporte. Porém, uma base forte, que fica só na base, mas fica só na base. Então, os mestres, eles que fomentam todos os atletas. Então, sem mestre, não existe atleta. Então, foi criado três, sete categorias de homenagem. E a primeira categoria, eu não poderia deixar de exaltar o trabalho dele, que ele é o primeiro capoeirista, o primeiro artista marcial da ilha. Então, a categoria que ele vai ser contemplado vai ser a categoria de pioneirismo. E para falar um pouquinho dessa pessoa aqui, eu vou chamar uma pessoa que talvez ele não saiba, vai falar de você um pouquinho. Por favor, senta aqui. Que é outro pioneiro. Mestre Peu, Mestre Peu, por favor. Vamos falar um pouquinho das histórias do Mestre Bob aqui. Uma salva de palmas também para o Mestre Peu. Esses dois ali se viram ontem. Mestre Peu, Mestre Peu, tipo, eles tentaram frente a todo mundo, né, Mestre? Bom, eu tenho que falar, é, esse é... Há 20 anos, Silvestre Popper, que eu não vi, acho que é. A Wadokan, Mourinho, 20 anos atrás. E foi recebido por um novo carinho, com um novo respeito. Então, nunca nem te mostrando nas artes marciais como era na Coreia, não é o Maimai hoje, né. E com tanto respeito, né. Então, hoje, entregando essa premiação para você, eu tenho uma grande lembrança que vem do passado, ali, né. Esses 20 anos de amizade, que hoje nós nos encontramos aqui, começamos a resgatar algumas coisas ali, né. Então, eu acho que essa premiação para você é muito, muito mais que medicina, muito mais que um simples toféu, né. Então, é, e aqui a gente tem grandes, grandes professores, grandes mestres, né, grandes, tem estudos que estão aqui também. E aí, o Angel, o Ratinho, o Italilo, tem a galera aí do Maimai ali, né, que eu acho que gostaria também de estar aqui junto, te entregando isso daqui, porque você é o grupo de pioneiros daqui, né. Muitas pessoas, não só pra você, mas com muitos outros que estão aí na saúde há anos, né, combatendo, levando o esporte para a família e levando ao esporte a qualidade de vida nesse mundo. Gostaria que o meu grande irmão Rafael viesse aqui no palco, por favor, por gentileza, venha cá, por favor, cessa surpresa mesmo, sem saber. Neste, eu vou pedir para esse grande irmão meu aqui fazer uma leitura, que é a leitura que está escrita exatamente no seu centro do troféu, e é o que expressa o meu sentimento por sua pessoa. Boa tarde. Na categoria pioneirismo. Mestre Pop é um pioneiro da carboeira em Santa Catarina, introduzindo essa época como conhecida na região. Sua coragem e paixão abrindo caminhos para a carboeira prosperar. Ele não apenas se inspirou mestres e praticantes, mas também se tornou uma figura paterna para nós. Seu legado transcende fronteiras, promovendo a cultura brasileira e a carboeira em todo o mundo. Celebramos seu pioneirismo e aprofundamos nosso apreço pela carboeira graças a ele. Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a gente, a gente vem participando desse Grito Marcial comigo, de lá para cá. Muitas coisas aconteceram, isso para você, o Grito Marcial, um canal que vai crescer muito e de fato está crescendo. Hoje esse evento consacre-se, esse processo de desenvolvimento e crescimento do seu canal. Então, eu queria relembrar alguns momentos aqui da história da capoeira, mas não sendo a capoeira, como do Vale Pudo, antes da MMA. Eu sei que eu sou responsável por algumas pessoas que hoje estão inseridas no Maitai, no Jitsu, porque, não sei se o Verde se lembra, há 20 e poucos anos atrás, eu comecei um movimento de Vale Pudo, lá na minha academia. Chegou um pessoal de capoeira e aí a gente começou a se confrontar e falei, não, acho que a gente tem que fazer de tudo, além da capoeira, fazer mais ou menos coisas. E aí, na época, a gente convidou alguns profissionais do boxe, do Jiu-Jitsu, também do Judo, do Sr. Rocha, por exemplo. E aí a gente começou um trabalho na academia. Os alunos treinavam a capoeira e depois treinavam um pouquinho na época que a gente chamava de Vale Pudo. E algumas pessoas, como é o caso do Verde, migrou-se para o Maitai, para as pessoas da capoeira e foi para o Maitai. Então, essa história é muito interessante, de a gente poder conviver com muitos professores, mestres, com a sua dada do Jiu-Jitsu, Karatê, do Tricondor. E tive a felicidade, como eu falo, de conhecer logo o Chico do Rio de Janeiro, aqui. Ainda trabalhava na Secretaria de Saúde, entendeu? E eu acho que naquela época você estava parada, você não estava ainda dando aula, né? Você estava dando aula, né? Eu estava na academia da Morena. Então, muita gente foi chegando aqui em Florianópolis, iniciando o trabalho. Então, o Angel, o Eberto do Rio de Janeiro, quando se fazia, acho que é o novo, isso, né? Então, hoje, um grande professor, um grande mestre de Maitai. Muito feliz, né? Florianópolis, hoje, é uma capital que é referência de áreas parciais, de lineares e vários campeões que estão surgindo aqui, ou seja, uma terra muito fértil, né? Muitos talentos que se revelaram nessa área. E na capoeira, também não é diferente. Na capoeira, tem muitos talentos. A capoeira, nesses quase 40 anos, desenvolveu-se muito aqui na ilha. Há uma diversidade imensa de grupos de capoeiras, de capoeiristas, várias vertentes, vários estilos. Eu queria registrar aqui a presença do meu discípulo mais antigo, que é o mesmo Pinópolis, que está aqui. Um senhor que tem um carinho imenso. Eu estou me acompanhando. Enfim, quero agradecer imensamente esse reconhecimento aí. Eu acho que ele tem que continuar trabalhando, fazendo, por onde merecer, não só o reconhecimento, mas fazendo, por obrigação de fazer, né? Pela nossa arte, pela nossa cultura. Muito obrigado a vocês. O que é esse ponto? É... Eu tenho aqui, também, me atropelado, me emocionando. Quem ia entregar o prêmio? O Messi, o Messi meu, eu ia falar bem de você ali. Você, né? O Messi meu, o Messi Pitini, né? Que é tipo de falar disso? O Messi Pitini... Essa garra também quer entregar o prêmio, é o seu filho, que está ali. Vitor, levanta-me, por favor. E volta aí, Vitor. Vitor é o fruto desse Messi aqui. Vitor. Pois é, querê, Vitor? Não brinco, não. Mas esse prêmio, com certeza, é para você também. Isso é fruto de todo esse trabalho do seu pai. Seu filho também está aí. Tá bem? O Vitor é um grande capoeirista na ilha, contra o Messi de Capoeira, seguindo os passos do pai. Uma salva de palmas para o Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Para dar continuidade, gostaria uma salva de palmas para o querido Mestre Rangel Farias. Mestre Fábio. O Mestre Rangel é uma pessoa que hoje, ele está com todas as luzes dele. E ele não deixa essas luzes afetar a pessoa que ele é. Eu vejo os amigos bocados. 50 mil curtidos, 200 mil curtidos, eu mando um alô, não dá 10 minutos, eu não me respondo. Eu estou tão ocupada. É muito difícil. E essa mudagem, eu estou dizendo para mim, enorme, o Mestre. Então, com gentileza, sente aqui na caminheta. Eu choro hoje, agora eu vou falar de vocês chorarem. Gostaria que viessem aqui no palco os alunos do Rangel, ficaram de falar. Rangel, Marcelo, Marcelo Urco, por favor. Um boa salvação de palco. Marcelo Urco acabou de ganhar o treino e ele vai ter que falar um pouquinho do que é esse Mestre aí para você. Boa noite, boa noite. O que falar do Mestre, muitas vezes, muitos puxam de orelha, em cima da gente direto, mas é um cara que é uma pessoa íntegra, que ensinou vários atletas, crianças, que estavam em outra área, aqui o esporte é salvação. Ele, além de me ensinar a ser um atleta que eu sou, ele me ensinou um trabalho, que eu faço orgulho, que eu vou lá, me dedico, que é o que ele mostra para a gente. Nós somos o reflexo de nossos treinadores, de nossas festas. Ele, para mim, é como se fosse meu pai. Então, eu vou, na palma, todos os dias, lá, 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 e vestir a camiseta, sair na burrada todos os dias, porque somos a continuidade do sonho dele. Então, daqui a pouco, eu vou ter continuidade no meu sonho, no meu atleta, até os fichos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, mas, mas, mestre, é uma lembrancinha da marca de suplemento, é para a animação, para tomar um café. Mas, assim, tem uma pessoa aqui com você, que estaria aqui, talvez, para falar um pouquinho de você, uma salva de palmas. Mas, depois de bate, não tem problema, mestre Alemão, por gentileza, a salva de palmas, mestre Alemão. Foi a primeira pessoa, a importância, a passear lá na festa, o mestre. Amor, não saiu? Então, vou deixar o mestre, vai ser um paladrinho, para ser possível. Bom, galera, boa noite a todos aí. Primeiramente, o mestre. Porque o mestre é alguém que traz uma luz para os meus filhos. Em um bom tempo, como capoeirista, eu aprendi a jogar capoeira, comecei o jogo de capoeira lá, na década de 70. Onde a capoeira, a luta da capoeira, era dentro da capoeira. Não existiu uma mistura de todas as lutas. E eu aprendi essa capoeira, uma capoeira de jogo, de combate. E assim, fui capoeirista durante um bom tempo. Mas tudo iniciou para mim, quando eu, criança, aprendi a lutar judô. Lá na década de 60 ainda. E todos vocês que são lutadores, que são o resto aqui, sabem que a adrenalina, quando a gente vai se colocar diante de uma situação de luta, ou que exija da gente, ela avicia de uma maneira muito legal. Então, eu sou daquela geração do surf, do skate, do voo livre. Sou praticante de voo livre há muito tempo. Fraturei minha coluna e acabou a minha carreira como lutador. Pseudo lutador. Mas continuo, sou instrutor de voo livre, continuo trabalhando com a adrenalina, com a responsabilidade de ensinar as pessoas. E foi uma grata surpresa para mim. Eu confesso, Rogério, que eu não me lembrava muito do Rogério do Senhor. Porque ele não era um dos destaques daquela época, com os alunos. E aí eu chamo a importância da gente. A gente nunca sabe o que a gente está plantando no coração de uma criança, ou de uma pessoa que vem procurar a gente. Para ou aprender uma luta, ou aprender o esporte, como é o fôlego que eu sou do hoje. E o mais legal de tudo é ver que o caráter das pessoas é o que o Hulk acabou de falar. Mas isso é imensurável. Isso não tem como a gente imensurar. Então, eu fico muito honrado em ler essas palavras e ser lembrado por ti, que é um grande mestre, que eu admiro. Meus filhos treinaram com um aluno teu e nem sabia disso. Então, eu fico extremamente honrado de ser lembrado por ti dessa maneira carinhosa e, de alguma maneira, ter contribuído a tua carreira de lutador e principalmente de ser humano. Então, é a categoria de infusão do conhecimento. Hoje, o Rampos, o mestre de Angel Faridias, o mestre excepcional... ...esta aplicação da União Estrada Federal no esporte, no atletismo, no handemol, no futebol, no sul. E, hoje, ele está aqui como um grande mestre de Maitai. É um orgulho muito grande. Certo? E, vamos continuar, que muitas sementes estão sendo jogadas por essa sociedade. E, coisa do bem, coisa do bem. Quem que pensava no dia os lutadores, quem assiste a arte marciais, quando a gente fala isso, isso não existe. Eles se espanham, se quebram e, depois, se abraçam. É um resgate. É um resgate. A população é o entendimento e vai vencer o melhor. Obrigado pelo teu canal, pelo teu trabalho. Tamo junto, aí, gente. Vamos, né? Muito lindo, muito bonito. Vamos, nós, pelo abraço. Gente, por favor. Alex, vamos fazer aquela foto. Que ela foi importantíssima, de forma singular. Que eu vou buscar conhecimento. Se vocês votarem grande marcial, lá vocês vão ver que tem pouca coisa de entretenimento e mais coisas voltada para o estudo. O estudo é muito importante. Sem estudo, a gente não vai ao lugar nenhum. Sem saber ler, sem saber escrever, sem saber se colocar na sociedade. Essa pessoa que eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, é o mestre Cadu. Por favor, mestre Cadu. Salva de palmas para essa grupo. Ele que está na categoria de produção intelectual. Produção intelectual. O mestre, ele estava aplicando uma palestra sobre musicalidade dentro da Capulina. E a partir daquele momento ali, eu vi que meus, sei lá, 17 anos de capoeira não seriam absolutamente nada. E eu achava que sabia um pouquinho. Então, a gente tem que dar valor ao conhecimento que as pessoas buscam e tentam transmitir para a frente. Ainda mais na forma que o senhor faz, o palestra, o certinho. Há pouco tempo ele produziu um artigo importantíssimo para a capoeira. Eu oro, vocês vão saber do que se trata. Então, para falar um pouquinho sobre a pessoa, sobre essa pessoa que é importante na vida da comunidade da Capoeira, o mestre POP, de novo, o mestre POP, por gentileza. Salve de palco do mestre POP mais uma vez. O que ele falou sobre a figura do mestre Cadu. Pessoal, mestre Cadu, nós somos companheiros de caminhada, viajamos muitos, juntos, e menos. A gente tem um contato diário de reflexões a respeito da Capoeira. Eu sou uma pesquisa e quando surgiu essa oportunidade, eu falei, puxa vida, uma pessoa que eu conheço e perto sei da feriedade, como entrava a carreira, as pessoas, o seu trabalho de pesquisa em relação à música, eu sugeri ao cavalo que realmente houvesse um reconhecimento das pessoas que produzem intelectualmente, fazem uma produção de pesquisa científica a respeito da capoeira. E o mestre Hadou, essa pessoa compromissada, dedicada realmente à pesquisa, por isso a gente está hoje aqui para receber essa homenagem. Muito feliz de poder estar aqui com o mestre, meu amigo, meu irmão, e caminhada de jornada, eu falei para vocês. Bem, meu amigo, meu irmão. Eu vou sair aqui com o aluno do mestre Hadou, aqui com o André, sobre esse é o palco. Eu vou te envolver aqui, sobre o que está escrito aqui em Almerato. Verdadeiro produtor intelectual da capoeira. Por décadas, ele dedicou sua vida não apenas à prática da capoeira, mas também à sua pesquisa, produção musical e trabalho acadêmico. O mestre Hadou é uma peça fundamental na preservação e evolução da capoeira como cultura popular. Todo o seu trabalho enriquece nosso entendimento com a capoeira, destacando sua importância histórica e intelectual. Agradecemos por seu trabalho incansável e proclamado da capoeira. Parabéns, mestre, obrigado. Salva de palmas. Gostaria de chamar a companheira do mestre Hadou para entregar a ele a homenagem. Uma salva de palmas que as mulheres de capoeirista, de lutador, solta demais, principalmente capoeira. É verdade, ser mulher de capoeirista deve ser complicadíssimo, né, mas... A salva de palmas com a esposa dele, que aguenta o titi do novo em mestre. Essa pessoa, da próxima categoria, é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo. É uma inspiração real para mim de treino. Ele é um ídolo para mim. Eu acho que um ídolo para muita gente, ou que é do karatê, ou que é do treino, ou de força. É uma pessoa que se descartou em vários aspectos da vida dele. Ele é uma salva de palmas, que tem de chegar perto da força desse homem. Não a força física, mas a força do coração desse homem. Uma salva de palmas com grande riba norte. Oba! Oba! Aplausos Aplausos Para ver, vamos ver se a gente consegue fazer esse gigante aqui chorar hoje. Vai ser fácil ou difícil aí, cara? Difícil? Então, por favor, um passo ali, outro. Um passo ali, outro, um passo ali, outro. Um passo ali, um passo ali, outro. O Norte foi um atleta de Karatê, uma atleta de alto nível. Começou o treinamento de Navadokan, com o professor Afonso. E foi um ótimo atleta, assim, do atleta de jogos abertos. O Norte foi campeão brasileiro de Karatê. E sempre teve um novo esporte de luta, não é só nos esportes de força. O Norte tem um coração gigante, pessoal. O Norte sempre ajudou as pessoas do bairro, sempre via talento nos atletas. E as pessoas que ele via talento, ele sempre ajudou com o que ele podia. Sempre na academia dele, deixava os atletas treinar, sem pagar mensalidade, que era o que ele poderia fazer naquele momento para ajudar. E assim como eu, eu treinei muito tempo na academia do Norte, como uma bolsa, uma bolsa atleta. Eu conheço muitos atletas também, que já passaram por lá. O Norte ajudou muitos atletas até da MMA. Me lembro de passagem lá do Nelson Martins. O Norte ajudou o Norte em uma luta na época contra o Maicon Falcão. Me lembro também do nosso professor, do mestre Josué Verde, muito tempo que andava lá no Norte também, na academia do Norte. O Alexandre Cidade, o Cris e eu também. Então, tipo, o Norte sempre teve essa oportunidade de ajudar os atletas, sempre foi uma pessoa que abraçou os atletas de uma maneira ímpar, sempre ajudou todo mundo. E é uma referência no nosso bairro, no nosso município, como um atleta de arte marcial e também como um atleta de força, onde ele conquistou vários títulos. Tem várias passagens para o canal de TV, no esporte espetacular, tem uma matéria muito bonita do Nelson no History Channel, falando sobre o esporte de Strongman, onde ele deu início a um evento de um bom Nérico Muriú, onde ele foi chamado pelo público, assim como a gente está aqui, para o desafio. Ele não se candidatou para o evento, ele não se inscreveu para o evento, simplesmente ele chegou lá com vários atletas, com roupa de força, com cinturão, para fazer o evento de Strongman e simplesmente com uma camisa gola-póla, calça jeans, foi lá, desafiou todo mundo, bateu todos os recordes do momento e dali em diante ele começou a fazer o esporte de Strongman e se tornou o atleta mais forte do Brasil. Parabéns por toda a tua caminhada, toda a tua trajetória no esporte de Norte e de Força. Essa categoria de absoluto que eu estimei absoluto era porque tentei encontrar um nome para destacar um atleta que tivesse êxito, não êxito só em ganhar, mas êxito, esse estilo ao esporte, o Ricardo, eu não pensei, nem se eu vejo o seu nome na minha cabeça. Eu estava carinho aqui por você, parabéns por tudo, passo de outro eu tenho aqui, que você vai ter que ler o que está no troféu, mas antes eu vou ter que ler a mãe do Ricardo Norte, a senhora forte pra caramba, gostaria que ela viesse ao palco, salve de palco para a mãe do Ricardo Norte, sem os pais, sem a família, é realmente difícil dar continuidade ao Ricardo Norte. Categoria absoluta, o Ricardo Norte, verdadeiro atleta absoluto, transcende fronteiras. Ele não apenas brilhou no karatê, powerlifting e strongman, mas também se tornou uma lenda no master wrestling. Celebramos não apenas suas realizações, mas também sua capacidade de inspirar os outros e perseguir iniciações esportivas com paixão e determinação. Ricardo Norte é uma verdadeira lenda do esporte. E sua jornada, que se dedica ao esporte. E você, com essa humildade, lá com a espadinha, não falou o que não fala, porque se destacando, é uma inspiração. Parabéns pelo mundo que a senhora tem. Obrigado, de verdade, é um pai dele pra ele, tá sentadinho ali, tá de onde, vigiando, qualquer coisa, ele entra debaixo, todo mundo também. Uma salva de palco para o Ricardo, obrigado. E a escolha dele, a escolha dele tá ali, a escolha dele vai organizar pra todo mundo, vai aguentar esse homem, é difícil, né, dia a dia e tudo mais. Obrigado, Ricardo. Salva de palmas, gente, por favor. Tenho muitas palavras pra dizer, que é a Mestra Jô, por favor, salva de palco para a Mestra Jô. E junto com a Mestra Jô, você tem que chamar a Kelly, e os parceiros da Kelly também, como Kelly. Pois então, a senhora é lá que pode sentar aí, gentileza. Kelly, fica contigo, ouve então, vindo, por favor. Boa noite. 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 A capoeira é bem complexa, por ter várias maneiras de se identificar, várias maneiras de entendimento, e ela consegue fazer isso, essa aglutinação, ela consegue fazer com que as pessoas se encontrem para um bem maior, que é a nossa raça, que é a capoeira. Então, é a nossa mestra, a gente sempre fala, nós seguimos os passos dela. Hoje, nós temos o fórum da capoeira, que ela foi que veio nos ensinando, e aí ela deixou hoje aí nas nossas mãos, eu, da Terno, da Selena, que daqui também faz parte da coordenação do fórum, mas tudo fruto do trabalho da mestra Jo. Então, um benefício, né? Até o que a gente fez o cavalo, ele me ligou, falou comigo, para que eu fosse a pessoa que estivesse aqui, enquanto comunidade da capoeira, sendo representado, e eu falei, não, a pessoa que merece ela, que ela nos xinga, bota nessa roupa, ela diz ela, mas ela é a merecedora. Se hoje nós estamos fazendo esse trabalho, é por conta dela. Então, me desculpe, mas é porque realmente não merece. Foi de pau, mas, gente, e para a gente dar continuidade, eu gostaria de chamar a professora Brita, a professora Serena, aqui no palco também, por gentileza. E a vocês duas? Isso. Gostaria que a Serena fizesse a leitura do que está contido na homenagem, e a Brita representando, também, não só a capoeira, mas também as mulheres da capoeira, que pegassem o troféu à mestra Jo. Serena, está aqui o papelzinho. Vamos lá, então. Acho que já foi falado, né, o que é ter que ser falado. Toda gente, né, tem maior admiração pela mestra Jo. Tudo o que o Vitinho já falou, assim, né, essa guerreira, assim, de cair na capoeira, na luta, que não é só dentro da roda, né, é para a sociedade, que o Fórum da Capoeira tem esse papel. Mas vamos lá. É, construção social, categoria, né. Hoje prestamos homenagem à mestra de capoeira Jo, uma autêntica construtora social. Seu trabalho intensado em prol da capoeira na ilha de Santa Catarina, e sua dedicação à instituição Fórum da Capoeira, são exemplos brilhantes e significa ser um construtor social. Ela não apenas ensina movimentos, mas também constrói laços comunitários, valores e inclusão. Mestra Jo é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos da importância de construir uma sociedade mais unida e inclusiva. Parabéns João, depois de me bater. Para a penúltima homenagem, é uma pessoa que sempre, quando eu comecei, me deu uma atenção absurda. Não conheço ele pessoalmente há muito tempo, mas o povo que eu conheci se fez presente. Infelizmente, 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 ele largou os autógonos para cuidar da saúde das pessoas. Né, então assim, essa pessoa, ela bate na cor escura. Né, Santadeu? Bate na cor escura. Gostaria de chamar um amigo dela aqui no palco, um amigo de infância, que ia fazer ele chorar. Por favor, Neto, a tarima, por gentileza. Uma salva de palco Neto. Mais uma hora vai chegar aqui em um homem de 5 metros de altura. Muito bom. Vamos bater palmas para a gente lá de vocês. E também quero chamar o palco, o senhor Tadeu Tavares, pai do Tiago Tavares. Uma salva de palco para o pai do Tiago Tavares. O Tiago acabou de me dar para ir no hospital que ele estava trabalhando. Infelizmente, faltou um platonista, ele não podia deixar o hospital. Então, assim, para representar o Tiago Tavares, vai ficar sentadinho e ouvindo, porque foi uma das pessoas que iniciaram o Tavares nas lutas. Por gentileza, mestre meu, senta aqui na cadeira, olhando o Tiago Tavares. Aí, de novo, mestre meu, vai te falar uma. Quando é pioneiro, até aparece o tempo, né mestre? Por favor, sente ali, mestre. Sim. O Pelo vai representar o Tiago Tavares, que realmente mandou mensagem. Está o pai dele aqui também, que não me deixa de dizer. Neto, o que você lembra? Não pode falar coisa pesada aqui, Neto. Do Tiago, mas sem prejudicar ele, é o pai dele. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Neto. Confesso para vocês que um pouco de vergonha de falar em público, ainda mais quando o meu grande amigo Edson falou que eu teria que falar sobre o Tiago, como grande amigo. Mas ele me aliviou um pouco, o Neto fica tranquilo, vai lá e constrange o Tiago. Conta uma história, vai constranger, vai ofender. E eu confesso que isso aí eu sou faixa do erro. Ofender o Tiago, constranger ele, fazer ele passar vergonha, aí é comigo. Mas eu vou aliviar ele dessa, vou só falar coisas boas, porque eu acho que ele merece, ele merece o nosso reconhecimento. Tiago é uma animação excepcional, infelizmente não está aqui, gostei que ele tivesse. Acho ele, a gente deve admirar a trajetória dele, porque todo mundo está aqui, grandes lutadores, grandes mestres. Eu tenho um verde aqui, a primeira luta de MMA que eu vi foi um verde, que eu vi aqui, foi Altas Nortes, o Norte, o Lioto, o Kevin, o Angel, o Ramon, o meu grande amigo. Então são grandes atletas, passam a vida toda construindo uma carreira de sucesso, que a gente admira muito. E o Tiago, com a disciplina dele, admirado a disciplina, vai ir já na terceira carreira de sucesso. Foi um excelente atleta, excepcional. Foi um acadêmico de medicina admirado, você trouxe vários prêmios, vários emoções, e agora, né, Tiago, começou agora essa trajetória de médico, mas já é um médico de grande sucesso, a gente pode dizer isso, que ele já é um médico de grande sucesso. Então, eu gostaria de deixar a mensagem dele, eu admiro muito, meu grande irmão, que está aqui, o meu tio Tadeu, como essa família do mundo, e é, acho que ele é uma pessoa ideal para receber isso, essa homenagem, realmente, ao mestre Tadeu, ele é quase um segundo pai, né? Salve de palco, Nelson. Eu queria contar um só, será que eu deixo o troféu contigo, ou deixo o meu, o Tiago, se obrigar ele a buscar? Exatamente, eu vou deixar o troféu do Tiago contigo, você só entrega se ele fizer um treino com você. Fechado? Tadeu, muito obrigado, meu irmão, de ter vindo, tá? Gostaria, com gentileza, eu te tenho umas palavras que eu escrevi para o seu filho, você, mais do que ninguém, conhece a sua pródia, então, espero que essa homenagem, essa trajetória, que é o que está contido no troféu, te toque, de certa maneira, e você sabe que o seu filho, realmente, também, que se sentiu agraciado, de uma forma, abraçado, né, com a gente. Eu também, eu quero apenas fazer um agradecimento, aliás, uma referência a todos os mestres, porque eles estão construindo campeões. E aos atletas, tenham foco, determinação, e vocês chegarão onde vocês projetarem as suas vidas. Sucesso a todos vocês. Muito bom. Poderia ler o que você escreve aí, não é mesmo? Obrigado. Obrigado. Categoria Lenda Livre. Hoje, homenageamos Tiago Tavares, maior lutador de MMA de todos os tempos de Santa Catarina. Ele também é o catarinense que mais tempo permaneceu na UFC. Tiago Tavares é um exemplo de educação e paixão pelo esporte. Peço, especificando os valores do MMA, mais do que um lutador. Ele é embaixador do esporte, promovendo espírito esportivo de todas as formas. Sua jornada é um testemunho do impacto positivo do esporte em Santa Catarina. Hoje, celebramos sua influência duradoura e seu papel como uma verdadeira lenda viva do nosso Estado. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu vou falar um pouquinho do Tiago. Eu me lembro de uma luta que nós fomos em 12 anos. E... Ele saiu todo cortado. Nós fomos no hospital. E no meio do caminho, vim o pessoal do UFC. Aqui, ó. O paramento está aqui. E isso aqui. Aí, todos os... Deu um pulo na marca. Porra, não descontaram. 40% da bolsa. 40% da bolsa. 40% da bolsa. E o Tiago... É... É... Força. Sabia das histórias? Sabia? Então, é uma coisa assim. são várias histórias que a gente tem junto. O Tiago começou comigo já. 15 anos, esperando comigo diretamente, né? Então, acompanho o Tiago no Brasil, juntou, quando foi no Estado do Rio. Assim que ele não foi no Estado do Rio, já começou no Estado do Rio. E... Foi muita luta boa, algumas derrotas, mas sempre também com um grande retorno. Eu acho que o grande é... que a gente teria... premiações, né? Então, o Tiago Tavares foi um dos caras que mais recebeu as premiações em espécie. Aí, do... Bônus, né? Um bônus. Deve ser. E isso é capitão. Ótimo. Então, pai do Tiago Tavares, seu senhor, Tadeu Tavares, vai deixar o troféu na mão com o mestre do Tiago, que só vai pegar lá, já faz uma porrada agora. O evento, quero agradecer de coração ao Flávio Pachope, que acreditou nessa... na premissa desse evento. de extrema importância. Sempre vim no shopping agora. Então, eu... venho no Flávio Pachope, sempre que puder, e eu me senti extremamente engraçado por esse shopping. Eu sempre venho aqui, posso venho aqui para me divertir. Então, muito obrigado para o Flávio Pachope, de coração, a caldinha, a perna, todo mundo que trabalhou em conjunto com a gente. Não é fácil, não é mais que é o primeiro evento dessa... dessa shopping. E o shopping nunca tinha feito algo parecido. Então, com as salvas de palco para o pessoal do shopping, para a gente mesmo, realmente, vai entrar. Nós vamos agora para a parte mais aguardada, que eu acredito que seja, que é a parte da votação de melhor mestre. Tá? Eu vou chamar, se tiver, os mestres de ótimo, eu vou chamar os mestres que foram eleitos a participar da votação. Tá? Foram 18 mestres que foram colocados aí para fazer parte dessa votação. O primeiro dele foi o mestre Pell, porque eu estava fugindo, mas tem o som, se for, vai embora não. cheguei de novo. É, agora é o melhor mestre. A gente vai falar de cada um aqui. Só de novo. Mestre Chandão também, por favor, aqui em cima do palco. Mestre Vávio, pela Riva. Mestre Márcio Malco. Mestre Luiz Ordo, foi também. Mestre Pinóquio, Mestre Ratinho, disse professor, por favor. Mestre Ratinho, cadê o Ratinho? Ratinho, por favor, aqui no palco também. Mestre Verde, cadê o Mestre Verde? Vê se estava por aí, não é? Isso, aí no verde, a Mestre de Grise e o Mestre Alexandre Souza. Não vieram todos, porém, porém, o que importa, o que importa é a presença de que o Podemista vem com a ótica e o Podemista vem com a força e as suas limitações de perto. Então, essas pessoas que estão aqui, elas, entrezendo... então, ela representa algo importante, algo que é extremamente importante para a sociedade, porque se tiver um médico aí, vai se lá, no mínimo, uns 10 anos, Se alguém quiser fazer um doutorado Bem feito, 15 anos Acho que não passa muito disso não Uma pessoa para dar aula de qualquer modalidade Aqui no mínimo é 15 anos para mais Então assim é muito mais Do que sentar em cima de uma cadeira Escrever e esforçar Cidadãos Levam disciplina, ordem E principalmente saúde A sociedade, então sem vocês Eu tenho certeza Que a sociedade vai ficar mais doente Que ela já é Então gostaria, por favor Agora de verdade, uma salva de palmas Calorosa para todos esses mestres Aqui, muito obrigado De coração Estão aqui E a pessoa Que vai fazer A leitura do melhor mestre Eu já vou chamar o copo Mas assim, eu vou dar uma luta No currículo da pessoa Vou ter um pouquinho de dificuldade Vai, vai Enquanto eu vou conseguir Essa pessoa Eu tenho um imenso respeito Conheço há pouco tempo Mas conheço pessoas Que conhecem essa pessoa Não tem nenhuma pessoa Que não fale que ela é sinistra No melhor dos sentidos Eu vou tentar dar uma lida No curto currículo dessa pessoa Tá bom assim, Lússios? Consegui trazer seu currículo aqui Tá? Tenente e coronel Lússios Na Polícia Militar de Santa Catarina Atual comandante da Escola Superior de Formação E o Perpessoamento de Praça Ex-comandante do BOL Unidade que serviu por 12 anos Inclusive, atuação operacional Gerenciamento de crises De alta complexidade Complexidade durante todo esse período Graduado em Direito e Segurança Pública Mestre em Administração Integrante da Academia de Letras Dois Militares Estaduais É especialista em operações especiais Caveiro do Gelo 27 Ações Táticas Especiais Táticas Policiais Técnico Explosivista Policial com mais de 100 ocorrências Desativar Esses artefatos Inclusivos Negotiador Policial com formação na França Terrorismo, Subversão Com formação na Itália Populações urbanas Com formação na Argentina É professor E coordenador das disciplinas técnicas E operações da Polícia Ostensiva E primeira intervenção Em ocorrências De crise na Academia Da Polícia Militar Da Trindade APMT E o melhor de tudo É a faixa preta de Jiu-Jitsu Pela equipe Boque Vado de la Riva Uma salva de palmas Para o Tenente Coronel Lúcio Aplausos 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 Com licença Com licença Boa noite a todos Sou Perente Colonial Lúcio Primeiramente quero parabenizar a organização do evento A pessoa do Edson Tenho certeza que esse Grito Marcial agora vai compor um evento curso cultural e artístico marcial da nossa cidade. Fiquei com a responsabilidade dessa grande honra de estar homenageando o mestre de estátua da nossa cidade. Vendo esses grandes nomes aqui, eu tenho certeza que é somente uma premiação simbólica, considerando que a maior importância que os mestres e professores têm é a forma como conseguem influenciar na formação e na vida de cada um dos seus alunos. Eu trago o meu exemplo, não como um atleta marcial que vive da luta para isso, mas eu tenho certeza absoluta que a arte marcial entrou no meu coração para me trazer autoconfiança, para conseguir trabalhar na polícia militar, para ser comandante do golpe e atuar nas oportunidades de alta capacidade, tudo em razão da autoconfiança desenvolvida ao longo da minha vida, e que tive a oportunidade de praticar punifu com nove anos, com os homens, aos 15 anos, na época com o professor Sandro Hassi, treinar capoeira lá no nosso bairro Ipiranga com o mestre Queixo, que foi apresentado ao jiu-jitsu pelo nosso amigo Euron da FECAM, depois que entrei na polícia militar tivemos contato com o Juju, com o Krav Maga, com o Muay Thai, aí finalmente quando fui no golpe tive a oportunidade de treinar com grandes mestres, exemplo, o professor aqui Gabriel Gigante, o professor Marcos Luz, o professor Rangel, e finalmente o professor Val de la Riva. Então todos esses guerreiros sempre traziam uma mensagem de confiança e disciplina, eu acho que esse é o maior resultado então para formar grandes cidadãos para a nossa sociedade e num tempo em que as emoções estão à flor da pele, num tempo em que as doenças mentais são as que mais prejudicam, hoje em as pessoas eu tenho certeza que a arte marcial vem como um grande remédio. Parabéns pelo evento meu amigo. Obrigado. Obrigado. Bom, para a categoria do melhor mestre, tivemos uma disputa acirrada com mais de 3 mil votos, por incrível que pareça que tivemos dois vencedores... ...acirrada com mais de 3 mil votos, por incrível que pareça que tivemos dois vencedores com o mesmo número de votos. Como é que o senhor pretende anunciar isso aqui, o seu mestre Hedson Cavallo, gentileiro? Que essa crise aqui eu não vou saber gerenciar. Essa está para o senhor. Podemos anunciar? Ok, então os vencedores. Sensei, Adriano Palma e Mestre Péu. Gostaria que o mestre Péu fosse uma das pessoas que entregasse o papel para o gentileza, recuperando todos os mesmos de Santa Catarina. retrouve o serviço com medida para o vosso destino. Catarina Palma e Mestre Péu. J No início eu falei para o Cavalo que eu não conseguia entender muito bem tudo o que estava acontecendo, mas eu queria agradecer ao Cavalo pela minha comunicação, eu queria agradecer a minha mulher, a minha família, a minha irmã, tudo de todo, e aos meus alunos, reativos, ser esses que acabaram de ser. Sei lá, tudo começou de uma forma que eu não entendi muito bem, quando eu comecei a dar aula, o pagamento das crianças era uma nota do colégio, eu não fui denunciado por nada, até hoje eu trabalho, acabou, há 40 anos sem cobrar nada, e eu sou uma pessoa que acredito muito, porque eu experimentei nesse cara aqui, ó, ele não lembra, mas eu fiz uma aula com ele, no Sesc, no Sesc do Centro, ele não lembra muito. Então, é uma das emerências do povo do Mestre Maurício. Obrigado, Mestre, de coração. Alemão! Obrigado, irmão, a cada um de vocês, a sua família, obrigado, senão de nada. Obrigado! Aplausos! Então, por que eu ganhei, melhor venha essa eu não sei, porque quando eu disse pros alunos, o que tava acontecendo com o Cavalo, aquela galera que tá ali ó, esse pessoal que votou em mim, tinha mais, mas não puderam hoje, não tinha um compromisso, esse pessoal que acha que eu sou o melhor mestre, mas é o seguinte, não insiste de melhor mestre, bota isso na cabeça de vocês, tu é o mestre quando tu tem dica a fazer alguma coisa por ti, tem um monte de gente que atrás de mim vai concordar, tu é teu mestre quando tu quer fazer o melhor por ti, essa galera é um projeto social que aquela mulher ali ó, que eu mandei. A minha esposa, falar que a minha esposa é porque eu tenho que ter mulher pensando, poxa, será que é o candidato toda? Galera, sou candidato. Aí o seguinte, aquela mulher que tem o cabelo que eu tô contratando, já trabalhou dois empregos pra manter o projeto, me sustenta, claro, moreno, alto, bonito, tudo. Ela é o projeto, o projeto social é ela, ele viria pra ganhar olha que lindo, vai lá Marinho. Aplausos Continuando, não ia existir eu, se não fosse todas as áreas marciais. Vou entrar agora no hein, mas, se você for gravando. E se eu for gravando ele na primeira hora no objetivohaupt e inicial vai, seu povo sagrado ele na vez, a outros muitos outros 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 outros, outros 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 outro ou outros outros outrosМы, esses outros 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 planos e outros outros mas, se olhar um positiveio na arte como trabalhar na frente em 효 estamos. Isso hoje daqui ainda é tão importante, mas não se ele for isso, e se você com uma mulher assim você, tivessemos agressühos os movimentos, bem头o e assim, você sabe, euения muito shed sozinha, inscritos mas não. não tem nada uma pessoa precisa da óbito se as pessoas não vivem isso vão ficar em terra vão dar um risco a isso e as pessoas sofrendo não é pra gente causar sofrimento é pra gente causar morte tem um cara aqui esse louco o cara já me protegeu tantas vezes que você não tem ideia ele nem sabe disso porque eu tenho um projeto social eu dava aula na academia dele ele ia nos fazer uma cirurgia e o Max e pra ele esse professor que vai poder dar aula o cara vai me morrer esse louco vai me proteger esse cara aqui ó vai lá pra ele também vai aquele louco lá que manda é aquele lá que vai dar aula pra joar então o que seria difícil e todo mundo tá aqui em cima o resto não tem essa mas pô a campueira o que a campueira me ensinou minha vida inteira o maritário quando eu cheguei aqui com esse ratinho a musculação do bátio eu cresci pra caramba e só tô caminhando hoje porque ele me ajudou ele não sabe mas me ajudou ele disse pra mim pode treinar então quando tu olhar a pessoa do lado é que tá campeão isso que é ser mestre isso é que é ser mestre esse pessoal agora vai fazer referência a todo mundo por três segundos e nós somos mestres e nós mesmos o que é o senhor que vai fazer o que é o senhor Grito Marcial